Hora do Fala Saúde sobre o câncer de ovário. Ele é silencioso, um tipo de difícil diagnóstico e apresenta uma alta letalidade. Segundo tipo de câncer ginecológico mais frequente e o sétimo mais comum entre as mulheres. E para responder a sua pergunta, tem muita gente querendo saber. Recebemos aqui a médica Ana Paula Bannes, que é oncologista. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. E a gente já começa falando sobre esse difícil diagnóstico. Por que ele é tão difícil? Porque 90% das pacientes já chega com diagnóstico avançado. E por quê? Porque é um tumor que não dá muitos sinais. O paciente pode ter já em estadios avançados um aumento do volume abdominal, presença de massa palpável, alteração em relação à sua parte intestinal, constipação, alterações urinárias, já que a massa pesa em cima da bexiga ou do reto. Mas isso só em estadios avançados. Então, é um pouco difícil perceber esse câncer nos estadios iniciais. Ele, às vezes, é um achado, encontrado no exame de imagem. A Erika do Bairro Poqueira, ela pergunta exatamente quais são os principais sintomas. Para que as mulheres possam se observar mais e perceberem que a prisão de ventre não é comum, essa ida ao banheiro frequente não é comum, esse desconforto abdominal... Purinário, abdominal, essa presença de massa não é comum, né? Bom, ele não é um câncer que se recomende rastreio na população em geral, porque isso geraria muita ansiedade, muito falso, negativo, cirurgias desnecessárias. Então, no paciente onde a suspeita, realmente, o paciente com presença de massa, ou um aumento do peso, um aumento do abdômen injustificado, entendeu? Quer dizer, o paciente até está mais magro nas suas versões e tudo, mas o abdômen está maior, com a presença de um líquido, né? Nesse abdômen, aí sim é recomendado uma investigação. Não são tantos sinais, são esses que eu falei. Uma massa abdominal palpável, aumento do volume abdominal, presença de líquido, alterando as outras funções, urinária, intestinal... Nós sabemos que algumas mulheres já conseguem ter acesso aos exames anuais, né? De ultrassonografia, eles são indicativos e podem também fazer essa identificação de câncer no ovário? O rastreio não é recomendado, mas o diagnóstico precoce, sim. Então, o médico, não só o oncologista clínico ou o oncologista cirurgião, o oncoginecologista, devem estar à frente disso, mas o médico em geral. Quer dizer, os principais exames que a gente utiliza para detectar esse câncer são os exames ginecológicos, tá? Presença ali de abaulamento pela região, até às vezes um sangramento indevido, que é um pouco mais raro, mas acontece também. Exames, como por exemplo, exames de sangue, CA-125, que dá ordem de acima de 30, já nos deixa em alerta. E exames abdominais baixos, né? Como ultrassom pélvico, tomografia de pélvico e ressonância magnética de pélvico podem ser indicados para detectar precocemente esse câncer. A Gleice quer saber se dores no útero e ardência, que radiam tudo para a virilha, podem ser um sinal de câncer no ovário. Bom, dor, a área, né, a área... Ela colocou o teiro, vamos colocar assim, essa parte pélvica mais baixa, né? E ardência, que radia. O que ela pode fazer? Nem toda dor pélvica vai ser câncer. Por isso, até que o rastreio, no caso dele, não é recomendado. Ele é o oitavo câncer mais evidente entre as mulheres aqui, décima sexta causa. Por que não é recomendado que a gente pense sempre em câncer? Porque a gente tem infecção de trato urinário, cálculo renal, outros tumores da região, tumores retais, anais, de bexiga também, né? Tem outras patologias, como a endometriose, que é um fator de risco por câncer de ovário, que podem cursar com desconforto pélvico, ardência e dor irradiada. Então, nem sempre a gente deve pensar em câncer de ovário mediante esses sintomas. A gente deve afastar sempre do que é mais usual para o que é menos frequente, que seria o câncer de ovário. Nossa telespectadora disse aqui, da Selene, que fez uma esterectomia, mas os ovários não foram retirados. Ela pergunta, tem risco de ainda desenvolver o câncer? Ela colocou que os ovários estavam localizados próximos a artérias, por isso não foram retirados. Sim, tá? Inclusive, falando sobre os fatores de risco, né? Estão relacionados à hereditalidade, como síndromias do BRCA1, BRCA2, alterações em outros genes, como CDH1, PALB2, que hoje a gente está... Tá, essas são siglas muito específicas. O que significa? São genes. São genes. A gente faz exame, um exame, o geneticista passa um exame, e a gente identifica que existe uma mutação nesses genes, e o paciente tem grande chance de desenvolver o câncer de ovário. Então, assim, além dessas síndromes genéticas, além de, por exemplo, alterações na menstruação, menstruação precoce, antes dos 12 anos, menopausa tardia, endometriose, obesidade, são fatores de risco. E aí ela perguntou... Se ela pode ter ainda, né? Pode ter. Porque ela fez a esterectomia, mas os ovários permaneceram. Os ovários permaneceram. Por que que pode ter? Porque o ovário é que vai iniciar o sítio primário do tumor. Então, se ela tirou as outras estruturas e ele permanece lá, ele está funcionante, é claro que ela tem um fator de risco mais igual da população geral de desenvolver. Mas, aqui, a pessoa disse que fez um exame, apareceu um coágulo ao lado do ovário. Pode ser câncer? Pois é. Por isso que a gente não recomenda o rastreio livremente. Por exemplo, até uma ruptura do cisto ovariano hemorrágico, um cisto hemorrágico, que é uma condição benigna, né? Não tem nada a ver com o ovário. Porque, olha, cirurgia ginecológica, você realmente submeter a uma mulher, uma cirurgia ginecológica, oncológica propriamente dita, não é só a retirada do ovário. Você faz a retirada do ovário, das tubas, dos paramétrios, do útero, do colo de útero, do aumento. Entendeu? Que é aquela gordura que cobre a abidão e do apêndice. Então, é uma cirurgia muito grande para você, baseado no achado, partir para aquilo. Então, se fosse uma dúvida, provavelmente faria-se uma cirurgia, tirava-se somente isso. Um patologista avaliaria no microscópio, é câncer, aí se procederia a todo esse procedimento. Então, não necessariamente, né? A gente teria que ter outros achados, como marcadores de sangue, como se há 125 exames de imagem mais precisos, para ter essa certeza. A gente volta daqui a pouco, tem muita participação. Você aí que ainda não enviou sua pergunta, envie, a médica volta já já. Nosso WhatsApp é 99943001 e também na rede social, a hashtag você no JL1. Hora de voltar aos esclarecimentos e as informações sobre o câncer de ovário. Estamos aqui no estúdio com a médica Ana Paula Banhos, que é oncologista e está esclarecendo dúvidas. Vamos retomar aqui, tem muita gente participando. E eu já começo com uma pergunta que chegou em cadeia de várias mulheres. Eu gostaria de saber se cisto no ovário pode virar câncer. O cisto, ele é, eu sempre explico para elas de forma fácil de se entender, né? É como se fosse uma proliferação, mas com líquido dentro, né? Não tem um significado clínico, né? Não é algo, pelo menos os simples, que vão realmente virar, progredir para um câncer, né? A gente tem classificações, claro, nos exames de imagem, os mais complexos, aqueles grosseiros, com mais calcificação e conteúdo espesso e denso, sólido no meio, claro que esses são mais suspeitos. Mas, na maior parte dos exames de imagem, o que se identifica são cistos simples, não cistos complexos. Então, eles não costumam virar câncer. É um revestimento epitelial com líquido no meio, que pode dar não só no ovário, mas no rim, no fígado, não tem um significado de malignidade. Tá bom, então já está respondido para muita gente. Aqui a Cláudia Carvalho fez um exame, que foi detectado um tumor teratoma no ovário esquerdo e mioma. Isso já é câncer ou pode ser câncer, virar câncer? Teratoma é uma neoplasia, né? Mas que é um tumor de uma linhagem imatura, germinativa, e que ele pode ser tratado com cirurgia. Então, é indicativo já que provavelmente ela vai precisar passar pela cirurgia. Das mulheres também aqui, fiz laqueadura, tenho risco ainda de ter o câncer de ovário, a gente falou ainda há pouco sobre isso. A laqueadura, ela reduz o risco do câncer de ovário, mas a presença do ovário ainda por si só pode significar que a pessoa possa ter ainda o câncer. Tá bem aqui uma pergunta. Uma pessoa que tem uma menstruação, ciclo menstrual, né? Um volume muito grande e que vem com... Esse volume muito grande, muito acima da média. Isso pode ser um indicativo ou o fluxo menstrual não tem uma relação direta com o câncer de ovário? Um fluxo muito grande pode levar, numa das teorias da endometriose, à menstruação retrógrada. Quer dizer, aquele sangue que volta pela tuba e entra na cavidade, a endometriose é um fator de risco para câncer de ovário. Mas o hiperfluxo menstrual pode ter relacionado até sobrepeso, obesidade, excesso de hormônios, hormônios, disfunções hormonais, né? Então, não necessariamente o hiperfluxo quer dizer câncer, tá? Tem que ser investigado, tem que ter muito cuidado, assim, nesse entendimento de que o sangramento é câncer, entendeu? Qualquer alteração no sangramento ou na menstruação significa que câncer, porque nem sempre significa, né? Aqui chegou uma pergunta sobre usar com frequência a pílula do dia seguinte, a pessoa, mulher, corre o risco de ter câncer de ovário? Essa pergunta foi muito boa, não pela pílula do dia seguinte, né? Mas para dizer que o uso de anticoncepcional reduz o risco de câncer de ovário, tá? Então, a pessoa que usa de 1 a 4 anos o anticoncepcional, ela tem aí uma redução da ordem de 26%, acima de 5 anos, 29% e acima de 15 anos, 56% de redução do risco de desenvolver câncer de ovário. A pílula do dia seguinte, ela leva a um desequilíbrio no ciclo menstrual e nos hormônios, né? Que não é positivo, é uma quantidade enorme. Ela não é um método contraceptivo, ela é um ponto extremo fora da normalidade, não é para toda a relação a mulher tomar no dia seguinte essa pílula, né? Exatamente, então assim, ela traz uma certa agressão até em relação à quantidade de hormônio que é colocado, ela vai desregular os hormônios femininos e, claro, ela vai expor aquela mulher, se isso for uma frequência, até ter risco de outros cânceres como de mama, se houver uma frequência muito grande, muito tempo, né? Doutora, muito obrigada, agradeço demais, a gente sempre fala sobre saúde da mulher, que é super importante, a prevenção é o caminho, obrigada. Obrigada.